Então, quando eu comecei a perceber que eu comecei a engordar, porque eu só fui perceber isso na hora de começar a experimentar as minhas roupas, que já estavam encostadas há um tempo, e eu percebi que eu não tinha muito o que fazer, porque eu não sou uma pessoa que eu gosto de fazer dieta. Eu gosto de comer, eu tenho prazer em comer. Então, eu tenho que criar um hábito de uma alimentação saudável, já que eu gosto de comer. Aí, como eu vi que eu já estava falando, nossa, eu estou me alimentando bem, fico comendo umas coisinhas por fora, mas também não quero abrir mão dessas coisinhas. Então, eu comecei a substituir com água. Que foi a única alternativa. Estou com muita fome, primeiro eu tento beber água, eu vejo se não é sede. Eu falei, vai ver, é sede, eu estou achando que é fome, eu bebo água até a barriga ficar cheia d'água, e aí consigo segurar a onda. Não funciona sempre, mas funciona bastante. É desafiador para todo mundo, né? Então, quem está nos escutando e está sentindo essa sensação de descontrole, não se sinta sozinha. Algumas dicas que a gente pode dar, vamos ver se alguma delas ajuda. Primeiro, não ter estoque dentro de casa desses alimentos gatinhos. Que faz a gente ter descontrole alimentar. Então, se você gosta de um determinado biscoito, de um determinado chocolate, compra uma porção, uma embalagem, ficar com uma barra grande dentro de casa, sendo que você sabe que você adora chocolate, é pedir para realmente cair na armadilha. Segunda coisa, bom, eu estou aqui à tarde, estou com vontade de fazer brigadeiro, vou fazer uma lata de leite condensado de brigadeiro. Em vez de ficar com aquela porção gigante, já congela, guarda mais da mirade no freezer, para outro dia você ter essa vontade. Vai fazer pipoca? Faz uma porção menor. Fez um bolo? Congela metade do bolo. O grande segredo, Jairé, alimentos gatilho, a gente não pode ter à mão disponível o tempo todo. A gente tem que se preparar antes, quando a gente está com a consciência, para na hora H, na hora do descontrole, a gente não ter aquilo totalmente disponível. E a terceira grande dica é tentar perceber que fome é essa? É uma fome emocional ou é uma fome real? Porque se eu passei o dia inteiro no computador, tomando cafezinho, comi um, sei lá, um pedaço de pão no café da manhã, é quatro da tarde, é óbvio que eu vou atacar o que vai aparecer pela frente. Então também observar se essa fome não é real. Olha, eu vou contar um segredo de bastidores aqui para vocês. Eu tenho ido no supermercado, eu tenho tentado evitar ir no supermercado, vou uma vez por semana, tá? Aí eu compro todas as coisas gostosas que eu possa naquela compra, né? Mas se eu deixar, como você mesmo disse, aquela mão, vai tudo em um dia, dois no máximo. Então eu fico escondendo algumas coisas pela casa, sabe? E aí, de repente, eu acho que eu falo assim, nossa, esqueci, eu tinha comprado isso. Não, agora a Rajá falou esse negócio do supermercado, a pessoa, é muito importante comer muito antes de ir para o mercado, porque se eu chego no mercado com fome, aí que eu compro tudo mesmo. Dá vontade de comer tudo. Então a melhor coisa é você comer muito até você não aguentar mais, aí que você vai para o supermercado. A gente busca uma perfeição na dieta, ainda mais nesse tempo de saúde, a gente quer ter o nosso sistema imunológico maravilhoso, quer comer saudável, mas a gente precisa lembrar que não dá para ser perfeito 100%. A gente pode ter uns 5, 10% ali que vai um pouquinho mais de açúcar, uma gordurinha a mais. Desde que os 80, 90% da dieta esteja equilibrado, o seu corpo vai estar ótimo, você vai estar saudável. Então o foco é saúde física, emocional e mental.